Olha o que ela sonhou, ela sonhou, cadê? Ó, ela sonhou que uma mulher feia e descabelada deu a ela, cadê aqui? Vai, passou, ah, deu, olha, ela sonhou com uma mulher feia e descabelada dando a ela um saco de terra de cemitério. Cadê? Isso significa o quê? Aqui, ó, sonhei com uma mulher feia e despenteada me dando terra de cemitério no saquinho. Isso é uma macumba forte que estão fazendo para você. Não tem outra, vou dizer o quê? Ah, isso é dinheiro, isso é esperança. Não, isso é macumba e forte, viu? Você tenha cuidado que essa velha, veja aí, sonhar com velha sonhar com velha despenteada, sonhar com velha descabelada geralmente é maldição ou macumba. Nesse caso é mamar, macumba. Por quê? Porque ela traz uma terra de cemitério. Então ela vem do cemitério, tá? Fizeram uma macumba fortíssima para você. Cuidado, cuidado, não estou te assustando não, tá? Você tem que se mover e se proteger. Porque esse espírito aí mata, destrói casamento, acaba com tudo. Ela não brinca, tá? O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. Cuidado, tá? Veja aí, sonhar com velha, Jói Lúcio de Assis, sonhar com velha escabelada, Jói Lúcio de Assis. Tudo que você quiser saber, a minha opinião, me dá esta honra de responder. Aí você coloca, eu quero saber isto, Jói Lúcio de Assis. Quero saber aquilo, Jói Lúcio de Assis. Com isso você vai ter a minha opinião, tá bom? Porque são mais de 7 mil vídeos desde 2009. E nesses vídeos falam assuntos importantes, sobre sonhos e sobre libertação. Tá?